Muito bem, meus queridos, abram a apostila de vocês, tá? A profe não vai compartilhar a tela aqui da apostila, eu vou só comentar. Só para vocês, página 29, porque está ali no roteiro, tá bom? Mas eu não vou trabalhar essa atividade agora em aula, só para a gente comentar. Ali na página 29, nós já vimos, na verdade, esse conteúdo, os marcadores temporais e espaciais, certo? Essas atividades aqui da página 29, nós também já fizemos, ok? A profe colocou ali no roteiro da 29 a 32, somente para vocês lembrarem o assunto, tá? Qual é o conteúdo, então marcadores temporais e espaciais. Como esse conteúdo é fácil, eu sei que vocês vão dar conta de realizar sozinhos. Vocês farão, então, como tarefa, as páginas 30, tá? Olhem aí, marca por favor já a tarefa, a página 31 e a página 32. Todas essas atividades são conteúdos que nós já vimos, aqui não há nada de novo. Vocês, então, vão conseguir realizar sozinhos, ok? Na sexta-feira, a profe vai mostrar ali as respostas, tá? Fazer a correção, tirar ali as dúvidas do que ficou, tá bom? Todos entenderam? Então, 29 a 32 está lá no nosso roteiro da aula de hoje, mas eu não vou trabalhar durante essa aula. Vocês realizarão como tarefa. E quem não fizer, daí fica no prejuízo, porque não aprende, tá? A gente só aprende reforçando ali, repetindo exercícios. É assim que a gente aprende, tá bom? Mas eu sei que vocês são especiais e vocês farão. Próximo, mas quando eu consegui hoje participar da primeira aula, é porque ontem eu fui de uma tarde, porque meu pai estava viajando, mas fiquei com a minha mãe e a minha irmã estava na cama, daí ela ficou acordada até tarde, daí depois ela acordou de novo, daí eu demorei para dormir. Entendi. E depois o meu pai chegou e eu não... Próximo. Pois? Eu também perdi a primeira aula, porque minha mãe estava... Ela tinha feito uma cirurgia na mão, e hoje ela foi tirar os pontos, e daí eu não consegui dormir na casa da minha irmã ontem, e daí minha irmã foi buscar minha mãe no hospital, e daí eu fui para a casa da minha irmã, virou um rolo, e daí eu cheguei atrasada, mas depois eu resolvi a tudo. Ok. Eu ia falar isso mesmo. Entrevistos acontecem... Só eu estava respondendo você. É, porque geralmente eu respondi eu, Laura e Cardoso, elas faltaram, fui só eu. Quando acontecer isso, de vocês perderem, seja por qual motivo for, é só assistir a aula que fica gravada depois, realizar as atividades e tudo ok, tá bom? Vamos lá, meus queridos. Então, agora sim, no caderno de atividades, é esse conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, caderno de atividades, página 29. A professora vai começar um conteúdo novo hoje, tá bom? Eu quero, então, que vocês fiquem bem atentos, prestando bastante atenção. Página 29 do caderno de atividades. Conteúdo novo, mas é um conteúdo fácil. Deixa só a prof. já ir aqui para a página 29. Prova, a gente já aprendeu sobre simples e composto, ou não é isso? Não. Tá. Já vou falar e vocês já vão entender do que se trata, tá? Muito bem. A tela está visível aí para todos? Sim, eu. Muito bem. Primeiramente, quando a gente vê aqui o título aqui do nosso conteúdo, período simples e composto, cuidado para não fazer confusão com o sujeito simples e composto. Tá? O sujeito simples e composto, primeiramente, sujeito é aquele ser que pratica ou recebe a ação. Então, dependendo da quantidade de núcleos que ele possui, ele pode ser classificado como simples, quando ele só possui um núcleo, ou composto, quando ele possui mais de um núcleo. Porém, agora, nós vamos tratar aqui de período, tá? Período simples. É aquela frase, é aquela oração, é aquele momento onde aparece apenas uma oração. E o período composto é aquele onde apresenta mais de uma oração. Eu formei lá o meu enunciado, a minha frase. Nessa frase, só apresenta uma oração, período simples. Nessa minha frase, esse período, ele é composto, ele é formado por mais de uma oração, ele é classificado como período composto. Tá, professora, mas como é que eu sei se é apenas uma oração ou se tem mais de uma oração? Nós identificamos o número de orações pela quantidade de verbos presentes, ou presente na oração, tá? Verbo ou locução verbal. Então, a primeira coisa que vocês farão agora aí, em cima da palavra oração, puxa aí uma setinha e escreva verbo. Então, se na frase que eu li ou que eu escrevi só apresenta um verbo, ela vai ser classificada como período simples. Se nessa frase que eu li, eu tenho dois ou mais verbos, ela vai ser classificada como um período composto. Ficou claro agora? Prof. Oi? Aqui é o Enzo Pesão, em três horas, vocês estão em que página? Página 29 do Caderno de Atividades. Ué, mas do Caderno de Atividades você falou? Isso, de redor, de língua portuguesa, tá? Período simples e composto. Então, meu Caderno de Atividades aqui, página 29, é só tarefa. Não, olha ali, você verifica se você realmente está em língua portuguesa. Não, é produção de texto. Então, língua portuguesa na pequenininha, página 29, é tarefa. Não, não pode, Enzo, tem que ser esse conteúdo aqui que nós estamos vendo, é período simples e composto. Verifica se você está com o material certo, página 29. Enzo, pega o Caderno de Atividades e abre bem no começo, que daí é língua portuguesa. Daí você vai rolando até a página 29, se quiser, você não abre em relação. Deixa eu ver o negócio aqui. É, verifica se você está realmente com o material também do quarto, do mestre. Ele deve estar olhando na página 28. É, página 29, tá bom? Vamos lá, então continua. Conseguiu, Enzo, se organizar? É, que eu peguei a passada errada, eu peguei a verde no lugar da amarela. Então, tá. Muito bem, então vamos lá, página 29, tá. Muito bem, meus queridos. Esse conteúdo, ele parece complicado, mas não é. Primeiramente, você tem que saber o que é verbo. E é por isso que a gente vem estudando, vem falando sobre os verbos desde o início ali, né, do segundo bimestre. Mas esse é um conteúdo que vocês já viram anteriormente, tá, nos anos anteriores. Então, para eu identificar se um período é simples ou composto, eu preciso identificar quantos verbos há nesse período. Se apresenta apenas uma oração, um verbo, período simples. Se ele apresenta mais de uma oração, ele vai ser classificado como período composto. Lá no sujeito simples, a gente tinha um núcleo. No sujeito composto, dois ou mais núcleos. Aqui, nós estamos falando de períodos e não de sujeitos. Um verbo, período simples. Dois verbos ou mais, período composto. Viram que é fácil? Não é difícil, tá? É só prestar atenção. No primeiro exemplo, o Brasil é um país lindo. Eu só tenho um verbo, é. Então, período simples. Um verbo, apenas uma oração, período simples. Vamos ver aqui o segundo exemplo, de período composto. Os turistas espanhóis visitaram o Brasil e ficaram admirados com as belezas naturais do país. Eu tenho aqui, visitaram, eu quero que vocês sublinhem aí. E ficaram. Eu tenho dois verbos. Dois verbos ou mais, período composto, tá? As orações são contadas a partir do número de verbos ou opções verbais do período. Foi o que a prof já falou, tá? Como é que eu conto o número de orações, professora? Pelo número de verbos presentes, tá? Podem ser verbos ou opções verbais. Um exemplo agora aqui com uma locução verbal. João estava tocando. Estava tocando é uma locução verbal. Estava tocando uma música suave quando sua noiva entrou na sala. Estava tocando, então eu tenho aqui uma locução verbal. Estava tocando. O que é a locução verbal? São dois verbos que expressam um único significado. Estava tocando pode ser o mesmo que tocava. João tocava uma música suave quando sua noiva entrou na sala. Estava tocando, que é a minha locução verbal. São dois verbos que eu conto somente como um verbo, porque eles expressam um único sentido. Mas aparece um outro verbo aqui nessa oração. Entrou. Então aqui ele é um período composto de duas orações. Ficou claro? Sim ou não? Eu preciso saber se vocês estão me entendendo para dar sequência. Sim, prof. Ó, o segredo, meus queridos, para vocês não errarem esse conteúdo. Conta um número de verbos. Um verbo, período simples. Dois verbos ou mais, período composto. Beleza? Vamos fazer aqui o primeiro exercício e aí vocês já vão percebendo se vocês entenderam ou se ainda há dificuldades. Lembrando que a primeira vez que nós estamos falando desse conteúdo é um conteúdo novo que vocês não viram nos anos anteriores. Tá bom? Nós estamos começando a ver agora esse conteúdo. É normal vocês terem um pouco de dúvidas agora nesse início de explicação. Mas depois vocês vão entendendo bem, tá? Exercício número um. Indique por quantas orações são formadas os seguintes períodos. Então nós vamos contar aqui o número de verbos e vamos colocar. Aparece um verbo, uma oração, tá? Dois verbos, duas orações e assim por diante. Vocês entenderam? Sim. Pronto. Vamos lá. Letra A. Eu fiz e refiz, mas não ficou bom. Quantos verbos eu tenho aqui? Dois. Dois verbos. Alguém respondeu, mas eu não ouvi. Dois verbos. Dois, será? Vamos analisar bem. Eu fiz e refiz, mas não ficou bom. Três verbos. Três verbos. Três verbos. Quantos verbos eu tenho aqui? Eu não ouvi. Três. Três verbos. Eu quero que vocês sublinhem. O exercício não está pedindo, mas eu quero que vocês sublinhem os verbos. Então, fiz, refiz e ficou. Três verbos. Três orações. Então, vocês vão escrever aí dentro dos parênteses. Três orações. Conseguiram entender o exercício? Sim. Na letra B. Ontem, vimos o filme do Hulk. Quantos verbos há aqui? Um. Um verbo. Um verbo. Muito bem. Qual é o verbo? Vimos. Vimos. Sublinhem. Vimos. Se aparece somente um verbo, quantas orações eu tenho? Um. Só uma oração. Então, vocês vão escrever aí uma oração. Na letra C. A apresentadora pediu atenção e a plateia ouviu em silêncio. Quantas orações eu tenho aqui? Duas. Duas. Por que eu tenho duas orações? Porque eu tenho dois verbos. Isso, porque eu tenho dois verbos. Pediu e ouviu. Dois verbos, duas orações. Letra D. A minha prima me deu esse lápis. Quantas orações? Uma oração. Próxima oração. Uma oração. Eu só tenho um verbo. Deu, do verbo dar. Então, uma oração. Porque há a presença de apenas um verbo. Na letra D. Desejo que você realize todos os seus sonhos e seja feliz para sempre. Três orações, prof. Quantas? Três orações. Isso. Três orações. Pois há a presença de três verbos. Desejo, realize e seja. Três orações. Três verbos. Agora, de acordo com a quantidade de orações identificadas em cada período acima, classifique-os em simples ou composto. Então, relembrando, um verbo, período simples, dois ou mais, período composto. Olha que fácil. Vamos fazer uma lista ali, vamos pôr letra A, B, C, D e E, tá? Então, na letra A. Período simples ou composto? Composto. Composto. Não precisa nem pôr período, tá? Vocês podem escrever somente simples ou composto. Letra B. Simples. 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 Letra C. Composto. Composto. Letra D. Simples. E letra E. Composto. Muito bem. Viram como é fácil? Vocês podem, então, listar aqui letra A, B, C, D e E e já colocar a classificação, simples ou composto. Pronto, eu coloquei assim. Letra A, daí eu coloquei a letra A, B, coloquei composto, deu um espacinho um pouco maior e fui colocando B, C, enfim. Isso. Tem uma outra forma que vocês podem também colocar. Vocês podem colocar assim. É, nas letras A, C e E, períodos compostos. Na letra B e D, períodos simples. A letra B e D, períodos simples. Pode ir, Pró. Vamos lá. Exercício número 2. Forme períodos compostos unindo as orações. Evite repetições. Então, nós temos aqui duas orações. Li uma reportagem sobre bullying. Achei a reportagem muito interessante. Nós vamos unir essas duas orações. Nós vamos formar um período composto agora, tá? Unindo essas duas orações. Mas nós vamos evitar repetições desnecessárias, tá? Como é que ficará esse período, então? Li uma reportagem sobre bullying e achei ela muito interessante. Deixa eu falar uma coisa. No dia a dia, nós falamos dessa forma mesmo. Achei ela. Mas, quando a gente pensa ali na escrita correta, nós não usamos o pronome ela, tá? Nós vamos usar agora aqui o A. E, A, achei muito interessante. Agora é a hora de usar os pronomes oblíquos e não os pronomes pessoais, tá bom? Então, já aqui a resposta. Li a reportagem sobre bullying e a achei muito interessante. Essa construção, achei ela, nós usamos isso no nosso dia a dia, mas gramaticalmente falando, ela não é correta, tá bom? No dia a dia, eu falei, achei ela, encontrei ela, a comunicação aconteceu, houve o entendimento ali, ok. Na escrita, nós temos que tomar esse cuidado, tá bom? Ô, prof, mas eu não entendi muito o que era pra fazer nesse exercício. Tá. Eu tenho aqui duas orações, que elas são períodos simples, ó. Li uma reportagem sobre bullying, eu só tenho um verbo. Eu tenho uma outra oração, que está separada. Elas têm ali, começa com a letra maiúscula, termina com um ponto. Nessa segunda oração, achei a reportagem muito interessante, também só há um verbo. Eu tenho duas orações aqui, que são períodos simples, elas estão separadas. Eu vou unir agora as duas orações em um único período. Li a reportagem e achei muito interessante. Agora, eu tenho um único período, e eu consigo saber que é composto, pois há a presença de dois verbos, o li e o achei. Em um único, em uma única frase, em um único período. Deu para entender agora? Sim, então. Vamos lá. As próximas questões, é a mesma coisa, tá? Nós vamos unir esses períodos, transformar em um período composto, tá? Na letra B. O professor entrou na sala, os alunos cumprimentaram o professor carinhosamente. É, o professor entrou na sala e os alunos cumprimentaram carinhosamente. Isso, parabéns, é isso mesmo. Vamos fazer oral, as demais, e aí a prof já mostra aqui, vocês anotam a resposta. Não corra, você pode cair. Normal essa, eu acho. Essa tá normal, não dá pra botar assim. Nós temos que unir, tá? Nós temos que unir essas duas orações. Elas estão separadas. Não corra, porque você não pode cair. Isso, não corra, porque você pode cair. Nós temos que unir todas essas orações aqui, transformar em um único período, tá bom? Na letra D. A revista tem muitas matérias educativas. As matérias educativas me ajudam nas tarefas escolares. A revista tem muitas matérias educativas e me ajudam nas tarefas escolares. Que me ajudam, tá? Que me ajudam nas tarefas escolares. E elas me ajudam nas tarefas escolares? Como? E elas me ajudam nas tarefas escolares? Pode ser o elas também, tá? Mas aqui fica mais interessante o que? Que me ajudam. Esse que vai retomar ali essa expressão, matérias educativas. E a construção ali, gramaticamente falando, fica mais correta. Tá bom? Na letra E. A reportagem não era interessante. Eu não li a reportagem integralmente. A reportagem não era interessante. Interessante. Eu não a li integralmente. Isso. É que nós temos que usar um elemento para ligar, tá bom? Nós temos que usar um elemento para ligar, tá bom? Então, é interessante. Por isso... Por isso não li ela integralmente. Isso, mas eu não vou usar o ela. Lembram que eu falo? A li integralmente. Na letra F. Todos foram responsáveis. Todos leram o capítulo 6. Todos foram responsáveis e leram o capítulo 6. Ótimo. Muito bem. Então, aqui as respostas. O professor entrou na sala. Ah, deixa eu falar aqui sobre essa vírgula antes do E, tá? Normalmente, quando nós temos essa conjunção E, que vai dar uma ideia de adição, nós não usamos vírgula. Porém, nós vimos isso na aula passada. Quando nós temos sujeitos diferentes, nós vamos usar a vírgula antes do E, tá? Quem entrou na sala? O professor. Olha, tem um sujeito aqui. Quem cumprimentaram o professor carinhosamente? Os alunos. Aqui eu já tenho outro sujeito. Então, quando aparece na minha oração sujeitos diferentes, tá? Eu vou usar a vírgula antes do E. que vem lá por você. E aí E aí E aí E aí Posso dar sequência? Não, professora. Não, eu trouxe. Tudo bem, a professora aguarda. A professora aguarda. A professora aguarda. Oi? Na F, os dois verbos se dirigem a todos, né? Isso, todos foram responsáveis, todos leram o capítulo. Aqui eu tenho um sujeito só, um único sujeito, então vocês viram que aqui não há a presença da vírgula. Eu só uso a vírgula antes do E quando for sujeitos diferentes. Pronto? Pode ir. Pode passar. Vamos, professora, esperar mais um pouquinho, só falta essa. Pronto, pronto. Muito bem, questão número 3. Por questões de espaço, muitas vezes a revista publica apenas um trecho da carta do leitor. Em geral, o trecho mais significativo. Leia a opinião da leitora a respeito de um novo tratamento para o câncer. No meio de tantas notícias ruins que nos assolam diariamente, ler sobre a cura da menina Emily nos deu um enorme alento. Quantas orações há nesse trecho? Justifique sua resposta. Quantas orações? Retomando, eu sei o número de orações pelo número de verbos. Três orações? Três orações, muito bem. Então, quantas orações? Três. Por que eu sei que há três orações? Porque tem três verbos. Três verbos. Isso, porque há três verbos. Assolam, ler e deu. Esse trecho aqui, dessa carta, ele é constituído, então, por um período simples ou composto? Composto. Composto. Muito bem, é imposto. Já a resposta aqui, vocês podem organizar já o material de vocês. Coloquem a resposta aqui na letra A completa, tá? Do jeito que está aqui no material, porque ele está pedindo justificativa. Então, quantas orações? Três orações. Como é que eu justifico que são três orações? Pois há três verbos, há três formas verbais. E aí, vocês colocam os verbos. Assolam, ler e deu. Eu não entendi. Eu não entendi. Ela perguntou se cura não é um verbo. Aqui dentro desse contexto, não. A cura aqui, ele é um substantivo, tá? Pode ser verbo, mas aqui dentro desse contexto, não é verbo. Aqui ele é um substantivo. A cura. Posso ir para o exercício quatro? Pode. Sim. A partir dos períodos simples apresentados, elabore períodos compostos. Era o que nós estávamos fazendo aqui neste exercício, tá? Nós temos aqui um período simples e nós vamos transformar em período composto. Período simples é fundamental à sua vinda. Período composto é fundamental que você, que ele, que ela venha, tá? Nós temos então aqui um exemplo. Está comprovada a sua eficiência. Como é que nós vamos transformar esse período simples em um período composto? Está comprovada a sua eficiência. Está comprovado que você, que ele, ou que ela, está comprovado que você, que ele, ou que ela, é eficiente. É importante nossa dedicação a essa difícil tarefa. É importante que... Nós vamos transformar aí essa parte, nossa dedicação. É importante que... É importante que a nossa dedicação... Não. É importante que eu e você... Não sei. É importante nossa dedicação. Eu só tenho um verbo, é. Tá? Quando eu coloco ali... Vou retomar a A que nós já fizemos. Está comprovada a sua eficiência. Eu só tenho um verbo, está. Quando eu coloco assim, está comprovado que ele é eficiente, ele se tornou um período composto. Porque agora eu tenho o está e o é. É importante nossa dedicação a essa difícil tarefa? Eu só tenho um verbo, o é. Nós temos que transformar essa nossa dedicação em um verbo, para que nós tenhamos um período composto. Então, é importante que nos... É importante nos dedicarmos... Nos dedicarmos... Nos dedicar a essa difícil tarefa. Nós temos que transformar esse período simples em um período composto. Estão conseguindo entender agora a lógica desse exercício? Ele é um pouquinho mais complexo do que o que nós estávamos vendo anteriormente. Pronto. Você pode explicar a B para mim de novo? Pronto. Eu não estou ouvindo. Eu sei que tem alguém falando, mas eu não consigo ouvir completamente. Oi. Você pode explicar a B para mim de novo? É porque eu caí, eu não consegui ouvir essa explicação. Sim. Aqui, eu estava dizendo o seguinte. É importante nossa dedicação a essa difícil tarefa? Eu só tenho um verbo, é. Nós vamos transformar esse período de forma que ele se torne um período composto. Então, é importante que nós dediquemos... Eu peguei esse trecho aqui, nossa dedicação, e transformei em uma ação. Tá? Para ter um outro verbo. Porque para ser um período composto, eu preciso ter mais de um verbo. É importante que nós dediquemos a essa difícil tarefa. Agora, eu tenho aqui dois verbos. É e dediquemos. Agora sim, ele se tornou um período composto. Entendeu? Entendi. Obrigada, profe. Vamos lá para a letra C. É conveniente o retorno breve de Roberto. É conveniente... A expressão que nós temos que transformar em um verbo aqui é o retorno, tá? Nós temos que transformar isso em um verbo para que nós tenhamos um período composto. É conveniente que Roberto... Como é que eu vou transformar isso aqui em um verbo? O retorno... É conveniente o retorno breve de Roberto. É conveniente que Roberto... Retorne em breve ou retorne brevemente. Estão conseguindo entender? Sim, profe. Eu estou transformando... Eu não entendi o exercício, só que é meio complicado transformar. Ele é um exercício mais complexo, sim. Vocês vão entendendo aos poucos, tá bom? Ele não é fácil. Mas depois vocês vão pegando o jeito. Na letra D... É evidente a preocupação de Mário. É evidente que Mário... Está preocupado... Ou seja preocupado... Eu acho que o está é o que cabe melhor aqui. É evidente que Mário está preocupado. É claro o contentamento da professora. É claro que a professora... Como que a gente pode transformar isso aqui em um verbo? É claro que a professora... Está contente. Nós vamos transformar essa expressão aqui, o contentamento, em uma ação, tá? Então, é claro que a professora está contente. As respostas aqui para vocês... Olha. É claro que a professora está contente. O que é isso? Nós faremos mais exercícios como esse para vocês entenderem bem esse conteúdo, tá bom? Tá bom, professor. Exercício número 5. Complete as informações a seguir com mais uma oração, de modo a obter um período composto. Eu tenho um exemplo aqui, eu quero, então, um período, eu quero um período simples, só tem um verbo, quero. Nós vamos transformar, nós vamos completar para se tornar um período composto. Eu quero que você venha, tá? Nós vamos agora, então, criar mais uma oração aqui para obter um sentido, uma frase, um período composto. Eu sonhei, o material trouxe aqui como exemplo, que estava voando. Como é que nós podemos completar aqui, eu sonhei... Eu estava sonhando... Que estava sonhando o material... Eu sonhei que estava sonhando... Eu estava voando. Voando, é o que o material trouxe. Eu sonhei que estava voando. O que mais? Que outra forma nós podemos completar essa frase? Eu sonhei que ela estava aqui. Sonhei que ela estava aqui. Muito bem. Essa, então, é pessoal. Se agora não surgir nenhuma ideia para você completar, usa esse modelo aqui que o material trouxe, tá? O meteorologista informou... Informou o quê? Que vai esfriar. Não entendi. O meteorologista informou que vai esfriar. Que vai esfriar. Muito bem. Que haveria chuva no sul do Brasil. E assim por diante. O funcionário do banco solicitou... Solicitou o quê? O funcionário do banco solicitou um empréstimo? Solicitou... O empréstimo não tem outro verbo aí. Nós precisamos completar com a outra oração. Nós temos que pensar que nessa segunda oração que nós estamos acrescentando, precisa aparecer o verbo. O funcionário do banco solicitou pagar um empréstimo? Solicitou, então, que o empréstimo fosse pago. Nós temos que acrescentar verbos aí agora, tá bom? Meu amigo disse... Eu quero que vocês percebam que todas essas frases aqui, nós estamos continuando a nossa frase, na verdade, criando essa segunda oração a partir do quê? Eu sonhei que estava voando, o meteorologista informou que haveria chuva e assim por diante, tá? Meu irmão quer... Quer que... Meu irmão quer conversar comigo... Que quer conversar comigo. Muito bem. Meu irmão quer que meu pai compre um videogame novo. É o exemplo que o material trouxe. Então, vocês vão completar aqui com uma segunda oração. Para ser oração, precisa ter verbos, tá bom? Por conta aqui do nosso tempo, nós não vamos começar o exercício número 6, tá? Nós damos... E outra coisa, não será tarefa, tá bom? Porque a tarefa é na apostila. Então, essa atividade aqui, nós vamos continuar na nossa aula de sexta-feira. Todos entenderam? Quem quiser... Sobrou tempo, está ocioso, cansou de ficar no celular... Ah, vou fazer esse exercício para ver se eu entendi. Ok. Tá? Mas, lembrando que essa daqui não é a tarefa. A tarefa é na apostila. Tá bom? Já pode fechar, então, o caderno de atividades? Oi? Pode fechar já o caderno de atividades? Sim. Quem já concluiu aqui o exercício 5, pode fechar. Muito bem. Todos conseguiram concluir? Sim. Sim, pronto. Muito bem, então, meus queridos. Então, por hoje é isso, tá? Tchau. Não se esqueçam da tarefa, por favor. Tchau. Beleza? Beijos, prof. Tchau, tchau. Beijos.